Dêmeos e virgem, eu conheço dois casais nessa combinação e são pessoas completamente opostas. E muitas pessoas que ouvem falar nessa combinação, de cara já torcem o nariz. Se trata aí de dois mundos completamente opostos, né? Elemento ar e elemento terra. Duas pessoas que têm tendência a prezar por dois estilos de vida completamente diferentes. Mas muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí que os opostos se atraem. E pra gêmeos e virgem é mais ou menos essa a tendência. É um casal que por natureza se complementa. Um torna a vida do outro mais tranquila. É como se essa dupla ficasse buscando um ao outro aí no decorrer do seu caminho. É uma dupla muito interessante de ser analisada. E por último, gêmeos e peixes. Esse casal aqui é um casal interessante. Eu vou falar um pouquinho do signo de peixes. O signo de peixes, ele é um signo que por si só carrega a dualidade. Assim como o signo de gêmeos, né? Ele é simbolizado por dois peixinhos, um pra cada lado. Ele simboliza as opiniões adversas, os caminhos distintos, as vontades opostas. Essa diferença aí entre o real e a fantasia, o mundo real do mundo espiritual, torna esse signo muito interessante e muito atrativo para o signo de gêmeos, que é um signo pesquisador, que é um signo que busca desafios. Todo esse mistério do signo de peixes atrai o signo de gêmeos. É como se fosse um magnetismo para o signo de gêmeos. É como se fosse ali um desafio da vida para o signo de gêmeos. Não é um casal comum e não é um casal que você encontra em qualquer lugar, gêmeos e peixes. É um casal que, possivelmente, depois que se encontra, fica muito tempo junto, porque tem muitas coisas para descobrir, muitas coisas para conversar, muitas camadas para desbravar. É uma vida, é um caminho pela frente para você conhecer dessa pessoa, né? Então, é instigante para o geminiano estar junto de um pisciano. É instigante para um pisciano estar junto de um geminiano. É muito interessante como, às vezes, os signos, eles se conectam. Sinto que essa conexão gêmeos e peixes trabalha dessa maneira. Isso acontece com outros signos também. Mas com gêmeos e peixes, essa conexão, ela é diferenciada. Porque essa busca pelo espiritual, ela é muito forte para gêmeos e ela é muito forte para o signo de peixes também. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito gostoso para mim fazer essas combinações demorosas, porque não são combinações óbvias. Então, me faz estudar aí como funcionariam esses casais juntos. É realmente muito interessante. Semana que vem eu estou de volta. Tem muito mais combinações para fazer. Vocês me pediram outras combinações que eu vou colocar no próximo vídeo de combinações. Então, segurem, me esperem que tem mais combinações ainda para fazer. Vou deixar por aqui as minhas redes sociais. Me sigam por lá, me deem um oizinho no direct. Que eu estou à disposição para conversar com vocês e a gente trocar uma ideia, beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau!